Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje nós vamos falar dos planos da NASA para o futuro. Roda a vinheta! A Agência Espacial Americana, a NASA, anunciou semana passada que tem planos para voltar para a Lua e, dessa vez, para ficar. Como a gente sabe, o homem pousou na Lua em 1969. Esse acontecimento foi um dos grandes marcos da história humana. E foi a culminação da corrida espacial travada entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, dentro de todo o contexto de Guerra Fria, etc. Houveram missões posteriores, mas já há algum tempo, não existe mais tanto interesse em retornar à Lua. A gente meio que já extraiu o que se esperava extrair de conhecimento dela. Porém, agora a NASA resolveu retornar até 2024. Para fazer isso, eles vão ter que desenvolver duas novas tecnologias, um novo foguete e uma nova cápsula de tripulação para os astronautas. O foguete está sendo intitulado de SLS e a intenção é que ele seja o maior foguete já feito na história. O seu propósito é conseguir levar quantidades maiores de carga para a Lua. Para garantir o sucesso dessa missão, naturalmente, a NASA vai precisar de bastante dinheiro. Eles fizeram uma solicitação para o governo americano pedindo por mais 1,6 bilhões de dólares. Esse dinheiro precisa ser aprovado pelo Congresso americano e já está tendo alguns sinais que talvez essa história seja bem complicada por motivos políticos. A ideia dessa visita à Lua é construir uma estação espacial orbitando a Lua, chamada de Gateway ou O Portal. Essa estação vai servir como uma espécie de parada para astronautas vindo da Terra para a Lua e vice-versa. Uma vez dentro da estação, os astronautas vão ser capazes de descer ao solo lunar com mais facilidade e eles vão ser capazes de habitar aquela estação também. Permitindo, assim, missões mais longas e mais duradouras na Lua. Então, a função do Gateway é facilitar o transporte tanto de materiais quanto de pessoal para a Lua. Então, se essa missão der certo, a gente vai ter a infraestrutura necessária para realizar transporte de pessoas e materiais com maior facilidade para a Lua. E qual vai ser o próximo passo? O próximo passo é construir uma base permanente na superfície da Lua. A NASA tem expectativas de conseguir construir essa base lunar até 2028. Essa base vai ser utilizada para desempenhar diversos experimentos científicos, tanto sobre a própria Lua, quanto sobre a resposta do corpo humano a um ambiente de baixa gravidade por períodos longos de tempo. Assim, nós vamos ser capazes de entender melhor os riscos de manter um ser humano no espaço por muito tempo. Além disso, também existem planos para explorar possíveis riquezas contidas na Lua, desde água até, talvez, metais preciosos que possam existir na superfície lunar. Ou melhor, na crosta lunar. Enfim, as perspectivas científicas de ter uma base lunar permanente na Lua, obviamente, são muito animadoras. A quantidade de conhecimento que pode ser adquirida com uma base na Lua é sem precedentes e ela também fornece a estrutura necessária para passos futuros. Uma coisa que já foi muito discutida entre astrônomos é estabelecer telescópios na Lua capazes de explorar o espaço de uma posição muito mais avantajada do que na superfície terrestre, onde você tem vários tipos de poluição visual, sonora e etc. Mas o plano da NASA é ainda mais ousado. Toda essa missão lunar, por mais ambiciosa que seja, é apenas o primeiro passo de algo muito maior, a ida para Marte. Além de ser um aquecimento para a organização espacial, já que faz tempo que a gente não começa a fazer explorações espaciais igual nos anos 70, a infraestrutura criada nessa base lunar pode ser o ponto de partida ideal para uma viagem até Marte. Mas, até onde eu vi, a gente ainda não tem uma data para essa missão para Marte. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas nos diga o que você pensa. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Moral Científico. Basta clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo escrito INSCREVER-SE. Fazendo isso, você ajuda o Moral Científico a crescer e sinaliza para o YouTube que você quer receber os nossos vídeos. Mas, para garantir isso, não esqueça de tocar o sininho também aqui embaixo. Para você clicar no botão de se inscrever, vai aparecer um sininho. Clica de novo para tocar esse sininho, para você receber as notificações quando a gente postar nos vídeos. Precisamos da sua ajuda. Nós ainda somos um canal muito pequeno e precisamos crescer. Para isso, a gente precisa de inscritos. Então, por favor, ajuda a gente. Nossa recomendação de livros para a semana é o excelentíssimo Perdido em Marte. O livro Perdido em Marte virou um filme de grande sucesso, com o mesmo nome. E esse livro é um dos livros mais engraçados que eu já vi na minha vida. E um dos livros mais interessantes do ponto de vista científico. O Andy Weir, que é o autor do livro, é um dos autores que mais se preocupou com a parte científica na hora de escrever o seu livro. O livro Perdido em Marte é basicamente um encadeado de problemas de física e química que o protagonista vai tendo que resolver e é sensacional. Eu vou ter que ensinar a ciência disso. Além disso, a personalidade do protagonista é extremamente cativante e a escrita é extremamente engraçada. Recomendo muito, de verdade, um dos meus livros favoritos da história. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!